Você tem medo que, ao abrir o seu CNPJ, vai passar a pagar impostos? Bom, nós temos que dar um passo atrás para responder essa pergunta. Por quê? Porque mesmo que você não abra um CNPJ e você seja uma pessoa física, você ainda assim tem que pagar impostos. Por quê? Porque aqui no Brasil, a pessoa física, como autônoma, recolhe impostos através do seu carneleão. Então, até R$ 4.700, você está dentro da tributação de carneleão, que sai de 7,5% e pode chegar até 27,5% de impostos sobre o seu faturamento. Veja bem, sem CNPJ e paga imposto. Agora, quando você abre um CNPJ, primariamente como um microempreendedor individual, você pode ter uma desoneração de imposto, porque com R$ 60,00 por mês, você consegue pagar a sua previdência e estar quites com o governo. Mas, o que impede você de ser um MEI é você ultrapassar esse limite de R$ 81 mil. A partir deste momento, você é desenquadrado. E aí, você tem que ir para um outro cenário. Você tem que ser enquadrado como simples nacional, presumido ou lucro real. E, a partir daí, cada um desses contextos tem uma regra tributária que nós aqui da Infopro Contábil podemos ajudar a você ser menos onerado tributariamente. Muito obrigado. Siga nossos canais.